Só Goiás que tem. Oferecimento Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltei! Aqui no Balanço Geral, daqui a pouco tem as notícias do mundo dos famosos na hora da venenosa com a Débora Lira e a Cobra Nini, ó. Tá assim de fofocas, notícias, informações do mundo das celebridades. Mas agora, atenção. Chama todo mundo aí que tá na sua casa. Vem pra frente da TV agora. No episódio de hoje, só Goiás que tem, né? Você vai conhecer uma Caldas Novas além do conforto das águas quentes. As belezas do Parque Estadual de Caldas e uma trilha, né? Uma trilha em cima da serra que liga a cidade Rio Quente em um raio de 12 quilômetros. Além disso, as aventuras do lago gelado de Corumbá. Vem com a gente e está chegando o quadro Só Goiás que tem. Pousadas, hotéis, um monte de parques de água quente e muitos prédios. É assim que normalmente Caldas Novas aparece em sites e anúncios de turismo. E quando a gente chega à cidade, a primeira vista é essa mesmo. Mas basta dar uma olhadinha ao redor pra ver uma outra Caldas Novas. Com água fria, por exemplo. É o que Lorena Gomes e Adiel Fábio apresentam pra gente a partir de agora. Este é o Lago de Corumbá. Não é tão conhecido quanto as águas quentes de Caldas. O pequeno mar de água doce é garantia de um belo programa. Com algum cuidado, é bom que se diga. O lago é fundo e tem pontos com as temíveis piranhas. As placas de alerta estão por toda parte. Então são vários riscos potenciais que o lago traz. Com turista, com pessoas locais. Acontece muito, às vezes, com o uso da bebida. Às vezes, crianças próximas às margens do lago, sem uso de colete, as mesmas não sabem nadar. Isso vem acarretar um acidente. E a gente tem que ressaltar também os relatos e estatísticas de ataques de piranha que vem ocorrendo ao longo de um período. E é um animal voraz que chega e chega a atacar e ele cria a avulsão do membro. Na Companhia e Segurança dos Bombeiros, navegamos no lago. O passeio pode ser longo. O Corumbá tem 65 quilômetros quadrados e nasceu pra movimentar as turbinas de uma hidrelétrica capaz de abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. Pra dar uma volta completa no lago, são mais de 100 quilômetros. Duas vezes a distância entre Goiânia e Anápolis. Da Lancha dos Bombeiros, vimos uma pequena estrutura de pescadores debaixo da água. Só dá pra ver o topo do rancho. Nós estamos em cima de uma pequena ilhota, que está subversa devido à quantidade de chuvas que a gente teve nesses últimos meses e o lago se encontra na caixa alta, no máximo dele. Há três meses atrás, essa região que nós estamos agora, ela estava por fora da água. É uma região que a gente usa mesmo até pra treinamento, pra fazer corrida. A gente pode perceber que agora ela se encontra embaixo da água. Ela está alagada mais ou menos uns dois metros de profundidade. É uma ilha que tem em torno de uns 20 metros de altura. Então a gente pode perceber que nas bordas dela, na seca, a gente tem uma profundidade de 50 a 60 metros. E isso aqui é um rancho? Isso aqui é um rancho de pesca. Quando a água está mais baixa, o pessoal utiliza pra poder pescar em cima dessa ilha. A gente desceu aqui no pier do lago só pra vocês terem uma ideia de como isso aqui tá cheio. A água tá quase aqui no meu joelho. Isso aqui normalmente é uma área que fica bem seca. Inclusive embaixo do pier são cerca de 10 metros, ou seja, um poste de energia estaria coberto aqui. Aqui por debaixo passa também uma estrada. Caminhão pipa normalmente costuma passar por aqui pra buscar água lá do outro lado. O lago é cercado de hotéis, pousadas, guarda-barcos, prédios e muitas casas de luxo. Muita gente ignora as piranhas, toma banho e pratica esportes aquáticos nessas águas. A beira do lago varia muito. Tem lugares rasinhos e outros bem fundos. E quando a gente fala em águas profundas, só pra vocês terem uma ideia, aqui a gente tá a cerca de 80 metros aqui pra baixo. Ou seja, é como se fosse um prédio de 24 andares. E tem lugar que é mais fundo ainda. Pode chegar aí a cerca de 100 metros. E a gente tá até relativamente perto da margem. Por isso que a gente fala que tem que ter muito cuidado pra qualquer atividade esportiva ou até lazer. Pra quem vem aqui, até porque essa área aqui é o leito do Rio Corumbá. O lago ainda nos reserva surpresas, belas e escondidas. A margem tem ruas e becos tomadas de água. A gente para num lugar que parece uma via sem saída. Não tem mesmo. A rua acaba numa linda cachoeira. Essa é uma das sete cachoeiras aqui da região do lago Corumbá 1. Essa aqui é a mais visitada por turistas. E aqui você tem duas opções. Ou você pode vir aqui e ficar como eu tô aqui tomando esse banho. Claro, com muito cuidado aqui, bem na cachoeira. Ou então você pode se aventurar com o colete de salva-vidas tomando um banho no lago. Mas com muito cuidado porque são 20 metros de profundidade. Qualquer uma dessas duas opções é maravilhosa, né? Afinal, a gente fica aqui só contemplando essa beleza natural. Mais um espetáculo aqui do lago Corumbá 1. Este é apenas um dos encantos escondidos no lago. Mas vamos voltar para as águas termais, que são a marca de caudas novas. Estamos na Lagoa Quente, um pouco desconhecida pela importância até histórica. Preservada dentro de um parque aquático, foi descoberta um pouco depois da chegada do bandeirante Bartolomeu Bueno Filho à região. Foi ele que encontrou as principais fontes termais do Rio Quente. Depois dele, outros desbravadores descobriram a lagoa no século XVIII. Conta a história que a Lagoa Quente foi descoberta em 1777, quando o bandeirante Martinho Coelho da Siqueira fazia as famosas caçadas a animais silvestres na região. Ele percebeu que os cães dele, quando tinham contato com a água, saiam agonizando. Foi aí que ele percebeu que aqui tinha a primeira fonte de água termal aqui da região. Nesse local tem até essas imagens aqui representando o bandeirante com o seu cavalo e os cães aqui à beira da Lagoa Quente, só para relembrar um pouquinho do que teria acontecido naquela época. A água é quentinha, cerca de 25 graus. Perde apenas para as nascentes termais que ficam ali perto. São os famosos poços cozinha-ovos. Em três minutos, o ovo está cozido. A temperatura passa fácil dos 50 graus. E olha só, fica ao lado do rio Piratininga, que tem água fria. A origem das águas quentes de Caldas é lendária. Há quem acredite que o calor vem de um vulcão extinto na Serra de Caldas. A imagem de satélite parece até confirmar a lenda. Mas que nada. O que acontece aqui é um fenômeno chamado geotermia. A terra é quente por dentro e em alguns lugares o calor fica perto da superfície. É o caso dessa região. Mas subimos a Serra de Caldas para tentar entender melhor. Já vieram geólogos aqui, fizeram estudo e realmente não tem vulcão aqui. Então a água quente que tem aqui na cidade, que movimenta a economia de Caldas Novas, é por causa que a água que cai aqui na Serra, ela vai e entra nas frissuras que tem na rocha, onde faz com que a cada 100 metros ela sobe 3 graus a água. Então por isso que fica quente. A Serra é um parque estadual criado em 1970 para preservar a captação das chuvas que abastecem um lençol termal. No ano passado o parque completou 50 anos. Ele é a primeira unidade de conservação ambiental do estado e é monitorado pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Protegem a fauna, a flora e mais de 12 mil hectares de área de recarga dos lençóis termais da região, que contribuem para o desenvolvimento de toda uma indústria turística importante para a economia goiana. Mas tem gente pouco interessada nessa questão, quer apenas fugir da agitação da cidade e curtir a natureza perto das nuvens. Logo na entrada, um museu mostra a rica fauna do Cerrado Goiano. Bichos que apareceram mortos de forma natural por ali, foram empalhados para mostrar a diversidade de espécies do lugar. É uma aula de respeito à natureza. O parque tem diversas trilhas e muita paisagem linda. E você já viu uma rua de pedra construída pela própria natureza? A Serra tem. É uma grande área de preservação ambiental com mais de 2 quilômetros de extensão. A Rua de Pedra é um dos lugares mais bonitos que tem aqui no nosso parque da Serra de Caldas. A Rua de Pedra é uma região dentro do parque onde a água lavou a terra, que tem superficialmente, e ficou uma laje de pedra natural. Algumas pessoas perguntam, mas o que é isso? É uma rua que fizeram com pedras? Não, é uma laje natural que chega a 3 quilômetros de distância. Em algumas regiões ela tem largura de mais de 60 metros. Então quando a gente anda assim, parece realmente que a gente está andando numa rua de pedra. E até é interessante quando a gente faz o passeio nessa região, que a gente consegue perceber essas pequenas fraturas na rocha da Rua de Pedra. Que mostra esse fenômeno da geologia que fez com que as rochas fossem fragmentando, formando essas rachaduras. E lá quando o pessoal vai lá, a gente até mostra, explica um pouquinho do que aconteceu geologicamente ali na região. A Cachoeira da Cascatinha foi o ponto de partida para nossas descobertas. Para chegar, uma caminhada de 350 metros em mata fechada. O cenário é encantador. Passamos por uma ponte e logo depois o prêmio. Aquele espetáculo de águas cristalinas. A Cachoeira da Cascatinha é a mais visitada aqui da Serra de Caldas. Primeiro pela proximidade. Uma rápida caminhada, você já chega aqui nesse paraíso. É ótimo para banho. As crianças adoram. Porque a água, olha só, fica aqui no pezinho. Mas se você quiser também, pode ir um pouquinho mais para perto da cachoeira. A profundidade chega ali a 1,80m. Então muita gente vem para cá para desfrutar um banho maravilhoso nessa água gelada da Cachoeira da Cascatinha. A Cachoeira é só o começo. A serra tem mais a oferecer. Seguimos de carro. Na primeira parada, do alto de um mirante, vemos caudas novas lá embaixo. Aliás, vemos mais do que a cidade. Contam os geólogos que milhões e milhões de anos atrás, o mar passava por aqui. Ele cobria a serra, passava cerca de 80 metros acima ainda. E uma das evidências para isso, eles encontram no meio do caminho, como essa rocha, por exemplo. Segundo eles, essas ondulações teriam sido provocadas pela ação da água. Continuamos nossa subida rumo ao topo, uma altitude de 1.043 metros. Pelo caminho, flores do cerrado encantam a paisagem. Chegamos à parte alta. Daqui conseguimos ver a cidade de Rio Quente. As construções parecem no meio do mato. O luxo dos hotéis se mistura à riqueza do cerrado. Os paredões de rocha impressionam. Uma autêntica obra de arte, assinada pela natureza. Então, a serra é muito importante, né? Porque é ela que movimenta a economia da cidade. Por isso que nós preservamos tanto ela, né? Porque sem ela, realmente não tem como mover toda a cidade, né? E também atrair os turistas, né? Então, todas as pessoas que vêm aqui, a gente sempre tenta ajudar as pessoas a pensar, preservar mais a natureza, né? E para que as futuras, próximas gerações possam também cuidar juntamente com os nossos, né? A nossa trilha nos leva a outro lugar protegido. O Cânion dos Urubus. Entre as rochas, eles fazem morada. Centenas vão e voltam aproveitando as térmicas do céu. Sim, aqui em cima, há correntes de ar quente que sustentam o voo dessas aves. E aqui mesmo, olhando esse vale profundo, formado milhões de anos atrás, vemos o sol se despedir em mais um dia em Caldas Novas. Hoje, o nosso astro-rei anda tímido por trás das nuvens. Um entardecer caprichoso, mesmo com o dia nublado. E quando a gente pensa que acabou o espetáculo da natureza, depois da trilha descobrimos algo curioso. Daqui de cima, é possível ir em linha reta de Caldas Novas a Rio Quente. Um percurso de quase oito quilômetros, bem visitado por ciclistas e turistas da região, em cima da serra. O dia vai embora, mas a gente não. No próximo capítulo de Só Goiás Que Tem, ainda vamos conhecer um outro lado de Caldas. A cidade que abriga pedaços do Brasil e do mundo. Como um bar de gelo, 20 graus abaixo de zero. Uma arquitetura que nos leva ao sul do país. Um museu de bonecos gigantes, como aqueles do Carnaval de Pernambuco. E outro cheio de história. Uma parada para uma cachaçinha com jeito, cheiro e gosto de alambique. Nosso novo encontro, como sempre, é quinta que vem, aqui no Balanço Geral. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.